Deixa eu conversar com a minha querida Daya Oliveira, que já vem voltando ao vivo aqui, porque esse final de semana também teve o registro aí de mais um homicídio em Três Lagoas, afacadas, né, ali na Vila Verde, né, Daya? Isso mesmo, Rudi, olha, muito triste, a coisa foi muito feia, porque olha só, vou contar o caso pra todo mundo entender. Este casal, a vítima que foi executada, tinha 26 anos, tá? Um homem estava na sua residência, juntamente com a esposa, e próximo da casa do casal, ali no bairro Vila Verde, tem um clube. E o autor do crime, conhecido como Digão, estava numa festa. Uma briga começou em frente a este clube, ali no meio da rua. E o problema começou quando a esposa da vítima, que morreu, começou a querer acalmar os ânimos, né, dos envolvidos ali na briga. Neste momento, ela foi agredida pelo Digão, e o esposo, de 26 anos, foi defendê-la. Quando ele foi defendê-la, levou um mata-leão desta pessoa, o autor, que é conhecido como Digão, ele levou um mata-leão e depois duas facadas no tórax, e morreu imediatamente. A polícia foi ao local, mas o Digão já havia fugido e continua foragido. A polícia ainda não encontrou. Então, esta é a situação, Rude. A gente sabe que, se a pessoa não está envolvida numa briga e vai tentar acalmar os ânimos de outro, é um risco enorme. Mas a brutalidade do caso do esposo, a vítima fatal, que foi simplesmente defender a esposa, além de levar um mata-leão, levou duas, não foi uma, foram duas facadas no tórax e morreu. Teve a vida ceifada, jovem, aos 26 anos. Volto com você aí no estúdio, Rude.